Então a gente fica agora com o show da Calcinha Preta em Santa Rita, Paraíba, gente, sensacional, olha como está lotado, gente, de hoje nos história tudo sobre o seu artista favorito, beleza, gente? Se você não for inscrito, se inscreva aqui, compartilha, beleza? Se bora curtir Calcinha Preta ao vivo, direto da Paraíba, se bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL